E aí E aí É foda O negócio tá liso Peraí, peraí Não tinha um pau aí Vai ter um pau pra acender pra seguir Pois é, ele apoiando né Esse aí, esse quebra 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 aquela não Vai não, vai não, vai não Vai não, vai não, vai não, vai não, toca aí Ok Ok Ha 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 Somos 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 Obrigado.